Vamos chamar a Natália ao vivo lá do QG da Polícia. Ontem a movimentação foi intensa durante todo o dia, né? E agora pela manhã a gente quer saber como é que tá, porque eu tô sentindo uma desacelerada no ritmo dos policiais. Será que eles estão de campana no mato e a gente não fica nem sabendo? Natália, como é que é isso? Bom dia. Oi, Fernanda. Bom dia pra você, pra quem tá acompanhando a gente. Gente, essa é a ideia que se tem, né? Quando a gente vem aqui pra porta do QG e não vê movimentação de viaturas de polícia aqui, logo a gente imagina que eles estão no meio do mato, que estariam trabalhando. A gente mostra aqui a imagem agora, tudo muito tranquilo por aqui. Agora há pouco, a nossa produção entrou em contato com o pessoal da Polícia Militar pra tentar entender, né? O que que tava acontecendo, se eles realmente estariam em campo. A gente recebeu a seguinte informação, que a Polícia Militar já entendeu que o tempo de flagrante já passou, as equipes especializadas e a equipe de cães farejadores foram dispensadas. Agora as investigações, né? Seguem aí por conta da Polícia Civil e também das equipes locais, como a Patrulha Rural aqui de Abadiânia também. Eles continuam na busca pelo Anderson Mota Protássio. Daqui em diante, essas investigações então ficam com a Polícia Civil e Polícia Militar local e o próximo passo é pedir a prisão preventiva do Anderson, que continua foragido, viu, Fernanda? Mesmo assim, a gente continua aqui acompanhando, porque vai que acontece alguma coisa, né? É muito difícil a gente ter certeza das coisas numa situação como essa. Você tava dizendo aí, relembrando o caso do Lázaro, né? A todo momento poderia acontecer alguma coisa, como foi. Acontecendo nas fazendas, de repente acontece um tiroteio e aí o Lázaro foi encontrado. Aqui pode acontecer isso também. A qualquer momento uma nova informação pode surgir, uma nova pessoa pode aparecer aqui dizendo que viu o Anderson e a polícia chegar até ele. É isso que a gente continua aguardando por aqui e apurando também, viu, Fernanda? Ô, Natália, e essa história de que um taxista teria levado ele, até isso teve no caso Lázaro também, o que não se confirmou depois. Pois é, neste caso, o taxista que teria feito esse trajeto com o Anderson de Alexânia, porque depois de cometer o crime em Corumbá, ele foi pra Alexânia na casa de alguns familiares e de Alexânia veio pra Abadiânia. E aí parava essa dúvida, né? Como é que de Alexânia ele veio pra Abadiânia uma vez que ele estava sem carro, não pegou o carro de ninguém? E aí o taxista que fez esse trabalho, né, não vou nem dizer carona, porque o Anderson pagou por esse trabalho. Ele se lembrou desse momento. Na época, no dia, ele nem deu moral ali pro passageiro, era um passageiro a mais, não imaginava que se tratava de um criminoso, porque ainda não tinha tido essa repercussão. E foi ali horas depois dos crimes, né, horas depois do triplo homicídio. Depois disso, ele se lembrou, resolveu procurar a polícia e relatar ali o que ele viu, que o Anderson estava nervoso, que eles teriam visto viaturas pela BR, e o Anderson teria comentado da presença desses policiais. E o taxista disse, não, eles costumam ficar aqui tomando um cafezinho, tomando um lanche, mas que ele teria demonstrado nervosismo. Que no dia, isso não foi nada demais pro taxista, mas depois, com toda a repercussão, divulgação de foto, de detalhes do criminoso, aí o taxista percebeu que realmente ele estava muito nervoso. O Anderson foi deixado aqui na cidade de Abadiânia. A gente ainda não sabe o que esse taxista disse do local exato, se foi na BR, porque aí da BR ele tem acesso à zona rural, se já foi na zona rural, se foi dentro da cidade, tudo isso, claro, deve estar ali no depoimento, ao qual a gente tenta ter acesso pra entender melhor como é que foi esse momento em que ele deixa o Anderson aqui, em que região de Abadiânia ele ficou. Muitas pessoas dizem também, Fernando, o pessoal da zona rural, que o Anderson tem esse conhecimento de área, porque ele já trabalhou como uma espécie de caseiro, chacareiro, nessas fazendas e chácaras da zona rural. Então ele teria conhecimento dessa região, principalmente dessa região onde ele está, e que isso é um ponto positivo pra ele neste caso, né? Chega um ponto da cobertura que a gente fica louco pra pegar o cara, né, minha irmã? Pra voltar pra casa, chega, vai e vem, né, estrada. Principalmente, viu, Fernando? É claro que a gente não quer que o criminoso fique solto aí, oferecendo risco, matando pessoas, é óbvio que não. Mas é cansativo também, claro, a gente ficar por dentro de tudo, ficar acompanhando tudo que está acontecendo, mas é o nosso trabalho, escolhemos isso, né? Você está fazendo um excelente trabalho, aliás, toda a nossa equipe. Obrigada, Natália, pela participação.